Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alhe ficaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo Voltaram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alhe ficaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Eu vou ter que declarar Atos 2 Levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se um som Como de um vento vemente e petuoso E encheu a casa onde estavam acertados E foram vistas por eles línguas Repartidas como guia de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios Cheios do Espírito Santo